Spycatcher. A vossa missão? Descobrir o traidor. A vossa tarefa? Resolver o assassinato de um agente leal. Ao seguir os movimentos do agente falecido, irão descobrir pistas e as mentiras daqueles que se encontraram com o agente na noite do homicídio. Terão desafios que nem o próprio James Bond conseguiria resolver. Desde decifrar códigos, a passar mensagens secretas e a recolher provas por vídeo e foto. Será que vão conseguir descobrir o verdadeiro infiltrado a tempo? Spycatcher. Trabalhem juntos para desvendar o traidor.